Nós temos que agradecer muito, né, senador Paim? Nós temos um presidente disposto a ouvir, a dar a palavra incansavelmente. Eu, portanto, quero agradecer a gentileza de estar sempre com essa disposição, essa tribuna, para nós é um lugar onde podemos refletir sobre os problemas do Brasil e, sobretudo, registrar as nossas posições sobre todos eles. Eu quero também acrescentar aqui ao senador Paim que essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que visa esclarecer toda a realidade da presidência, ela não é contra ninguém. Aliás, esse governo é o nosso governo. Nós, trabalhando, o presidente Temer é o presidente do Brasil, o nosso presidente, do nosso partido. Mas não há, esse é um momento tão importante em que a verdade tem um valor inestimável aos ouvidos da população brasileira. É preciso que a gente possa falar. A soma dos erros da Previdência é uma soma de gestões e gestões e gestões, que cada episódio, é fruto desse sistema político nosso também, que cada episódio relativo à gestão que tiveram seus gestores à frente da Previdência, nunca pensaram que a Previdência deveria, em um momento, estancar os problemas que ela viveu. Toda vez, eu mais, eu estou há 30 anos no Parlamento, há 30 anos eu ouço dizer que a Previdência tem problema. E dessa vez ela tem, porque 40 anos depois nós estamos vendo uma crise econômica gravíssima no Brasil e, portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem, ela não vem contribuir ou prejudicar o processo da reforma previdenciária, que é necessário. Portanto, eu acho que é bem-vinda para a gente debater, mostrar os dados. Deixe-se ter sido feito antes, né? Se alguém faz com a intenção de atingir o presidente Temer, eu assino com outro objetivo, com o objetivo de que dê transparência a todas as atitudes que o governo esteja tomando nesse momento e reforçar a necessidade da reforma. Mas uma reforma, torno a dizer, que ela venha contemplar com justeza os trabalhadores desse país. E, senhor presidente, eu queria registrar que hoje é o Dia Nacional da Síndrome de Down. Portanto, é importante, mudou muito a política nacional a respeito do tratamento que se dá, que se dá às pessoas que têm a síndrome de Down, o respeito a elas, a inclusão, o projeto de inclusão que está sendo feito gradativamente, talvez não no ritmo que é necessário, mas é importante que a gente reconheça que hoje, tanto nas escolas como na sociedade, através da cultura, da arte, esse valor que se dá ao projeto de inserção, até na questão da alfabetização, do conhecimento, da educação, aos portadores de síndrome de Down, é extremamente importante. Eu quero ressaltar a importância de que a gente fale mais sobre esse assunto e também em todas as matérias pertinentes socialmente a essa síndrome, que nós possamos contribuir para avançar e que nós podamos reconhecer que os portadores de síndrome de Down são pessoas especialíssimas. Eu tenho oportunidade de conviver, tenho na família, pianistas, pessoas que realmente fizeram que acontecesse o olhar diferenciado para que as pessoas pudessem sentir o respeito de todos. Tem uma propaganda na televisão, belíssima a propaganda, em que o garoto, o rapaz, o jovem, aparece dizendo eu quero que você me olhe, eu quero que você me enxergue, eu quero que você me inclua, eu quero que você me respeite. E o respeito é a base de tudo. Portanto, eu, nesse dia, só quero dizer que nós temos muito mais a fazer para os portadores da síndrome de Down. E quero também fazer um registro sobre a Semana do Consumidor, viu, senador Capiberib? E o Dia Mundial do Consumidor, que foi comemorado no último 15 de março. E nós pouco falamos sobre esse assunto aqui. E esse dia, registrando aqui, foi escolhido por causa do discurso de 15 de março de 1962, do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que defendeu que todo consumidor tem direito à informação, à segurança e à informação, e tem o direito de ser ouvido, que é fundamental. Além de ser informado, ele precisa ser ouvido. Por isso, daí para frente, foram criados a Defesa do Consumidor, o Código do Consumidor. Eu mesmo participei na Constituinte, discutindo essa matéria. E o Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, está completando 25 anos, neste ano de 2017. veio justamente com o propósito de proteger o consumidor, que é um dos maiores motores da economia, da nossa economia. Porque sem ele, vamos registrar que o serviço, comércio, indústria, não teria razão de existir se não houvesse o consumidor. Nós sabemos que o consumidor é também a parte mais frágil dessa cadeia de construção da nossa economia, é a parte mais frágil, por causa das relações de consumo. Muitas vezes, que não conhece os seus direitos, o consumidor não sabendo dos seus direitos, que é uma, eu diria, que nós fazemos tanta cartilha nesse Brasil, afora, preocupado com a questão de gênero e tudo mais, não preocupo com o direito do consumidor, que é desde criança ao adulto. Ele precisa ser protegido e não lesado. E, na verdade, comprar é uma coisa que, é uma arte que fala que é arte da mulher, mas é uma arte de todos nós, comprar, consumir, estar atento ao que se consome. O consumidor tem que estar brigando contra as embalagens, que normalmente ali, na questão da validade do produto, da sua fabricação, do fim da validade, informações que nós tivemos que brigar, acredito, Sr. Presidente, para que ela fosse visível no rótulo e na embalagem. É um absurdo isso. Quando você escrever letras minúsculas, que você não consegue enxergar, nem com lupa, porque você, no sentido, está tentando esconder alguma coisa, possivelmente, lesando o direito do consumidor de saber que ele vai comprar um produto e, três dias depois, ele não consumirá esse produto todo, mas, em três dias, expira o prazo que vai se verificar depois na embalagem. E os especialistas que ainda hoje, mesmo com as leis de código de defesa do consumidor, são muitos relatos que nós estamos ouvindo, de abuso de serviços mal prestados. Para corrigir isso, nós vamos bater na mesma tecla que nós batemos há ano. É preciso fiscalização. Como é que o Brasil pode, hoje, enfrentar essas denúncias que eu acho que tomaram um vulto maior do que deveria tomar, porque o Brasil tem sido rígido, e não só o Brasil, mas quem consome os produtos brasileiros, na fiscalização, na exigência da qualidade, no acompanhamento, nos relatos que são dados, nós sabemos que as pessoas não vieram comprar os produtos brasileiros, a carne brasileira, simplesmente que é do Brasil. Vieram porque tinha qualidade, porque tinha fiscalização, eles mesmos fiscalizam. Então, mesmo assim, nós vamos a um atropelo, como aconteceu agora. Tomou a proporção que acabou por prejudicar o Brasil de alguma maneira, mas que o Brasil vai conseguir colocar o reordenamento, punir quem são os responsáveis, e não devemos pagar um preço desta maneira, tão alto, tendo contratos interrompidos e uma suspeição muito grande sobre a conduta das nossas indústrias. Elas terão que corrigir isso, o governo terá que corrigir, mas, mais uma vez, eu vou bater na mesma técnica. Terá que fiscalizar. É preciso aumentar os fiscais. Talvez, se tivesse mais fiscalização, isso não teria acontecido. Então, nós não diríamos assim, não haveria esse abuso por parte de meia dúzia de pessoas que não tinham noção do mal que estavam fazendo, não ao consumidor, mas ao Brasil. Mas, para corrigir tudo isso que está acontecendo no Brasil, é preciso fiscalização e que nós tenhamos mais instrumentos para que o consumidor possa se defender de eventuais fraudes. Por isso, eu aproveito essa ocasião para destacar que apresentei a este Senado o projeto de lei 21-2017, que torna a obrigatoriedade, obrigatória a disponibilização de balanças de precisão em estabelecimentos para atacar um dos problemas do comércio varejista, que é a venda dos produtos lacrados com as exigências, verificando tudo o peso, olhando as condições do produto que está a ser comercializado. E o objetivo é prever essa possibilidade de um consumidor, já que estamos falando dele, presidente, conferir o peso do produto sempre que ele achar necessário. E ele vai ter esse instrumento à mão, tendo a obrigatoriedade de ter essa balança de precisão. Ou seja, ele vai conferir o produto que está indicado no rótulo e poderá questionar se for considerado um dado falso. Nós consideramos, Senador Paim, que é necessário, porque, infelizmente, sabemos que muitos produtos adquiridos, hoje, por todos nós, não respeitam a indicação do peso do produto conforme sua rotulagem. Nossa preocupação é que o consumidor saiba, de fato, o que está levando para casa e qual o peso do produto que ele está levando, adquirindo. É um direito dele. É um direito incluir a proteção contra esses dados mal formulados e serviços que são considerados nocivos e que acabam lesando as pessoas. A proteção também sobre outra coisa, que é a propaganda enganosa. Informação clara sobre os produtos e serviços por reparação é uma forma de reparar os danos que a sociedade sofre, danos do seu próprio patrimônio, da sua despesa, do seu dinheiro. Então, eu vou registrar mais uma vez. Em 1962, o então presidente Kennedy disse que somos todos cidadãos. E é essa, eu acho, que a campanha mais importante que o Brasil tem que ter diante dos seus olhos, inclusive nessa crise que nós estamos atravessando, que a gente tem certeza que nós vamos sair lá na frente, recuperando toda aquela credibilidade que o Brasil tem. Nós destacamos que somos todos cidadãos e consumidores e temos que ter cada vez mais instrumentos que reduzam essa forma vulnerável, esse sentimento de vulnerabilidade que o consumidor sente dentro do supermercado, dentro de uma farmácia, dentro de uma loja. E quem amplie, sobretudo, seu presidente, a segurança das nossas escolhas, seja o consumidor, seja ele aquele que pretende e está divulgar, muitas vezes, o produto que ele consome, que ele possa atestar que ele, naquela balança de precisão, está exatamente adequada e verdadeira as informações daquilo que ele está consumindo. Eu quero agradecer a vossa excelência mais uma vez e dizer que eu ficaria muito feliz se puder servi-lo com a mesma gentileza que o senhor nos trata todas as vezes que nós assumirmos o tribunal. Muito obrigada.